E também dos demais que vão assistir, se por acaso vocês não desejarem que sua imagem apareça, é só mandar a câmera desligar. Oi, Valkyria, que bom. Bom dia. Então, a gente vai começar hoje, muito bom dia a todos, que bom que a sala está cheia. E, para mim, é uma alegria estar aqui com essa mesa, né, eu não conhecia todos vocês pessoalmente, mas conheci o José, por exemplo. E esse evento, eu vi que ele está super fortalecido, é uma alegria ver esse evento tão bem organizado, fortalecido, e com propostas de pesquisas tão interessantes e importantes. Então, hoje, a gente tem três trabalhos, né, um intitulado Onde Estão Todos, da Patrícia Helena Nero. A formação docente online na sociedade digital da Helena Andrade, também doutoranda, as duas primeiras. e o José Belém, Using Intercultural Rhetoric to Compare Medical Research Articles. Então, a gente tem duas apresentações em português. O José, você vai apresentar em inglês ou vai apresentar em português? Vou apresentar em português. Tá ótimo. Então, isso também não tem nenhum problema, cada um fala da língua que desejar, né. Então, a gente vai começar na ordem que está no programa, com a Patrícia, com a Patrícia Helena. Patrícia, com você. A Patrícia orientando é da professora, da professora Marisa Grigoletti. Só pra... Antes de mais nada, obrigada. Eu acho que é uma alegria a gente estar resistindo, apesar de tudo, dessa pandemia, né. Então, eu fico muito feliz em participar. Foi, assim, uma participação um pouco me atribulada, por causa da loucura de fazer tanta coisa, trabalhar e... Mas, de certa forma, eu acho que é um momento bom da gente compartilhar o que anda sendo estudado, o que anda sendo pesquisado. Então, eu vou tentar, na medida do possível, ser sucinta. Eu vou pedir pra professora Luciana e pra Bianca, por favor, me pararem se... O tempo, porque tem muita coisa pra ser compartilhada, já que eu já qualifiquei em junho. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir. Eu vou abrir aqui a apresentação e vou passando, tá bom? Daí vocês vão sinalizando, podem me interromper. Só um instante. A janela. Vocês estão conseguindo ver? Porque eu não tenho contato com vocês visualmente falando. Só me deem um ok se vocês estão vendo. Sim, a gente está vendo bem, tá, Cris? Ótimo, obrigada. A minha pesquisa, o título dela, apesar de provisório, ficou assim. Onde estão todos? Reflexões discursivas sobre as escolas de ontem, de hoje e seu sujeito aluno. Sem também perder de vista as escolas de hoje e as escolas do amanhã. A minha pesquisa, ela se baseou, na verdade, a partir de um questionamento meu. No século XIX, quais eram as crianças que estudavam? Quais eram as crianças que tinham acesso à escola? Não somente as crianças, mas também essa população mais à margem da sociedade. E eu descobri, nas minhas pesquisas, né, que em 1872, 16% da população brasileira sabia ler. Enquanto que em 1890, logo após a República, né, quando a República já entrou, 15%. Quando a gente considera saber ler e escrever, é uma questão, assim, um pouco complexa. Porque o que era saber ler e escrever? E imaginando também que essas pessoas que tinham, de certa forma, uma mobilidade urbana, que eram as pessoas já libertas, os homens livres, por exemplo, eles tinham um acesso ao saber por meio também dessa narrativa. Porque tinha várias leituras, né, dos jornais e tudo mais, nas praças, nos botiquins e tudo mais. E o meu foco foi primeiramente a cidade de São Paulo. Por causa da minha pesquisa, ela me levou para Santos, mas eu ainda tenho a intenção de chegar no que acontecia nas escolas de Campinas, Sorocaba e Itu. Porque era uma região, era assim, essas cidades, elas estavam, na verdade, despontando muito com relação à zona cafeeira. Então, tinha um contingente escravizado, ex-escravizado, liberto, que também se concentrava nessas regiões. Então, as questões que nortearam a minha pesquisa, né, de que forma podemos capturar a presença do sujeito, oriundo de camadas periféricas, na instrução pública, Doravante P, em meio à turbulenta sociedade oitocentista. E pensando aqui, a cidade de São Paulo e essa região toda que se, estava naquele borbulho todo do desenvolvimento. Como a instrução pública era representada pelo professor, como a instrução pública era representada pelas autoridades, políticas, intelectuais e da imprensa, e como o apagamento quanto à presença do sujeito aluno, oriundo das camadas sociais mais periféricas, emerge nos silêncios, ou melhor, nos silenciamentos discursivos em nosso corpus. E, finalmente, como o sujeito aluno minorizado é tomado discursivamente para fazer parte da sociedade a ser civilizada. Que o sintagma civilização, ele aparece todo o tempo no corpus. Os objetivos da pesquisa. Procurar analisar os sentidos cristalizados nos dizeres sobre o outro liberto, sujeito vulnerável, inserido ou supostamente a ser inserido na instrução pública na sociedade provincial paulista. Observar e analisar o funcionamento simbólico, na linguagem, dessa sociedade que paulatinamente se aburguesava, se industrializava e se republicanizava, para aprofundar a análise de sentidos que emergem quanto à questão educação sujeito. Problematizar a presença ou não presença do sujeito aluno, oriundo das classes mais desprivilegiadas no corpus coletado. E, finalmente, buscar indícios da história oitocentista que emergem nos efeitos de sentido, na historicidade do discurso sobre a instrução pública no século XXI. Com relação à teoria, ao viés teórico que nós, com a minha professora, com a minha orientadora, nós estudamos, nós tomamos a análise do discurso, que é a maternidade discursiva, e é atravessada ideologicamente, e que implica a questão da língua, linguagem e sujeito. E esses dois estão imbricados, e eles estão constituídos num determinado momento histórico. Então, essa historicidade que atravessa o nosso corpus, e, na verdade, ela constitui esse sujeito, que também é constituído linguisticamente, ela vai nos apresentar essas representações sobre essa questão do sujeito à margem. Não somente o escravizado, mas esse sujeito que já vem de séculos sendo deixado de lado. Mas também, sem deixar de pensar que tem, apesar da servilidade, a subordinação, tem momentos muito importantes dessa desubordinação. Então, dessa forma, a gente começa a ter pistas desse sujeito, apesar da gente detectar um silenciamento e um apagamento muito fortes. O sujeito que a gente toma nessa pesquisa é um sujeito que não tem controle das suas escolhas, é um sujeito imperfeito, e ele desconhece sua própria linguagem. Ele é o sujeito do inconsciente, ele é o avesso do sujeito moderno, racional. Ele é capturado pela inconsciência e controlado pela linguagem, segundo Pechet. Então, tomamos esse sujeito, que é o sujeito da linguagem, o sujeito da ideologia e o sujeito da história, para conseguirmos acessar esses sentidos. As etapas da nossa pesquisa, elas são assim, da análise, elas são umas etapas um pouco complexas. Então, primeiro, nós retiramos essa superfície linguística, o discurso propriamente dito, para depois avançarmos para essa formação discursiva com os efeitos de sentido dessa materialidade e avançamos para a formação ideológica. Ou seja, analisando esse modus operandi simbólico desse sujeito do século XIX. O meu corpus, ele foi um corpus assim, que começou no arquivo público do estado de São Paulo, fazendo uma coleta dos relatórios desses professores, e eu comecei de 1880, 1870, e avancei até 1900, e eu tive que fazer um recorte, porque o material é infinito. O século XIX, ele é um século cheio de papéis. Então, é incrível a quantidade de relatórios que tem de professores, de inspetores, no arquivo público. Se alguém tiver interesse e curiosidade, vale muito a pena dar uma investigada lá. Também fui para o arquivo de Santos, o fundo de arquivo de memória de Santos, que é fantástico. Então, lá eu tive acesso às atas das escolas, às atas dos secretários da educação de lá, assim como nas hemerotecas de Santos também, porque tinha um jornal muito importante, Diário de Santos, e ele recebia todas essas informações da região. Então, das fugas, da formação de escolas, da necessidade de ter educação para mesmo os ex-escravizados. Então, é muito rica, rico o material. Assim como cartas também, solicitando vagas em escolas católicas, livros de matrícula, para eu ter uma ideia quais eram esses alunos. Então, por exemplo, do lado direito, vocês podem ver, não sei se está claro, mas é parte de uma matrícula, do livro de matrícula da escola, da Penha, né? Hoje, chamada Penha, aquela região. Antônio Benedito, eles colocavam o ingênuo, ou seja, uma criança que já tinha nascido livre, filho de Benedicta, cativa, e da região de Guarulhos. Então, pensando agora no primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele teve como mote fazer toda uma retrospectiva histórica, pensando o que era essa sociedade. Realmente, o que era essa sociedade? Como ela se compõe? Então, é um recorte, na verdade, porque é um século que atravessou grandes mudanças e grandes batalhas no Brasil, fugas, demandas sociais, econômicas, com certeza. Então, eu parto desse contexto social, do que era, quem era esse homem que estava lá escravizado, quem era esse homem livre, também pobre, como esse homem livre se desdobra ao longo do século XIX, o que não é simplesmente a abolição da escravatura e todos ficaram livres. Foi um processo muito doloroso e a gente percebe que ainda o é. E quem estudava? Quem que era esse aluno? Então, eu faço essa investigação no capítulo 1, uma investigação mais histórica, na verdade. No capítulo 2, eu já avanço para as análises. O capítulo 2, ele é basicamente sobre a instrução pública. Eu vou ler esse trechinho aqui, que é da minha pesquisa. A instrução ganhava presença discursiva nos documentos manuscritos, enviados pelo corpo docente, que tomava forma a duras penas na província paulista. Os inúmeros relatórios, enviados compulsoriamente ao inspetor-geral da província, revelam as condições das escolas, a situação da região onde trabalhavam, e seus dizeres indicam que tomavam a instrução como a missão, como a civilização de um povo. Então, é muito interessante observar que, nos relatórios, há uma demanda muito grande de materiais, fisicamente falando, para que essas escolas pudessem acontecer, essas salas, na verdade, mas, ao mesmo tempo, tem essa repetição desse sintagma, civilização, civilizar, rumo às luzes, da maior parte dos professores, diria. Então, vou pegar aqui uma parte para ilustrar para vocês, não sei se vai dar tempo para as outras. Esses trechinhos aqui são, nós chamamos, na análise do discurso, de sequências discursivas que demandam análise, porque chamam a atenção. Essa aqui, eu coloquei a falta no excesso. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, temos aqui, eu vou pegar duas, para não ficar muito extenso. Outro embaraço para o ensino, tão notável como o primeiro, é, sem dúvida, a falta de livros e outros objetos. Repito ainda, desta vez, que muito se faz sentir a falta de imobília apropriada. Eu descobri nessa pesquisa que as escolas eram basicamente uma sala insalubre, sem janelas, muitas vezes, sem banheiro, sem nem uma condição. As crianças tinham que sentar no chão e a gente pode imaginar como que elas chegavam nessa escola, né? Então, a falta, na verdade, ela foi muito excessiva desde o começo. Os relatórios de nossa pesquisa não se esgotam no espaço fechado do 800. A falta que caracteriza toda uma instituição voltada à sociedade é o sentido que segue operando em outras questões voltadas ao sujeito, que se inseria como mestre e ao sujeito que se inseria como aluno no contexto escolar. o sintagma falta e, por conseguinte, seu sujeito é o que caracteriza a discursividade em questão. Daí, o que temos aqui? A instrução pública, não há, não tem, tem essa falta generalizada, o que traz o nada e desse nada tem o ninguém. Quem que é esse sujeito que vai para essa escola? Voltando, agora, no capítulo 3, eu trato da questão do sujeito. A aparente não presença dos inúmeros fatos constituentes de nosso corpus por meio da fala de professores, inspetores, autoridades políticas e intelectuais indica que há um silenciamento daquele sobre o qual mais se fala. O escravizado, o pobre, o sujeito sobre o qual os discursos se manifestam, aquele sobre o qual mudanças são contestadas e adotadas, lutas são travadas, onde que ele está? Então, aqui, tem algumas falas, mas daí elas vão direto falando sobre esse sujeito aluno. Então, essa aqui na escola de Pinheiros, só lembrando que eu descobri que na região de Pinheiros era uma região muito, muito pobre, era uma região de indigentes, basicamente, nessa fase. Então, aqui temos são filhos de pais indigentes que, com não poucos sacrifícios, mantém a frequência na escola atentos à vocação, vontade e inteligência reveladas pelas crianças. É um professor enviando uma carta à diretoria da instrução pública, já em 1887. Convém que, vossa senhoria, faça constar aos professores públicos de sua jurisdição que, nesta secretaria, existem livros e objetos de uso escolar à disposição dos que procurarem para distribuírem pelos alunos pobres de suas escolas. Aí já é o inspetor respondendo a carta, né? E, nessa questão, fica, é bem interessante observar que havia uma classe pobre, muito pobre, e essa classe pobre já se dividia alunos mais pobres, alunos menos pobres, e, abaixo dessa, os paupérrimos que não tinham acesso. E, de certa forma, muitos professores se referem a esses alunos que, realmente, eles não conseguiam chegar às salas, eles não chegavam, não, por isso o nome Onde Estão Todos, eles já estavam como numa posição descolada dos demais. Nessa outra parte, é um professor, também de Pinheiros, e ele diz, nessa segunda parte, são filhos de pais indigentes que, com não poucos sacrifícios, mantêm a frequência na escola, tentos à vocação, vontade e inteligência reveladas pelas crianças. Se, de certa forma, tem muitos professores que salientam a pobreza, a rebeldia, essa falta de civilização de muitos alunos, tem outros que vão avançar para esse lado do sujeito que pode aprender, o sujeito que é importante para essa sociedade. Então, temos aqui, nesse sujeito, o professor parece defender o acesso de todos os excluídos à escola e a possibilidade da cidadania, não obstante a recusa desse outro, de toda essa ideologia que permeava essa sociedade, em aceitar o outro em sua alteridade e diversidade cultural. A boa nova deve ser compartilhada com o inspetor geral. Os pais são pobres, mas, isso é na leitura, nesse processo de análise discursiva, os pais são pobres, mas os pais são atentos às necessidades escolares dos filhos, os pais sabem que os filhos são inteligentes, os pais reconhecem a importância das primeiras letras, os pais contribuem para que os filhos frequentem a escola. Patrícia, a gente está chegando ao final da sua apresentação, se você puder ir encerrando. Ah, está ótimo. Então, eu vou agora, só terminar, ou então, eu vou direto para a conclusão, tá bom? Não conclusão, mas os próximos passos, tá bom? Então, agora, quais são as próximas etapas dessa pesquisa, né? Durante esse ano, infelizmente, eu não tive acesso aos outros arquivos, porque no ano passado eu viajei frequentemente para Santos e as idas ao arquivo do estado de São Paulo eram, assim, semanais. Mas, a minha, o meu foco agora é trabalhar o sujeito, aluno, oriundo dessa população de homens livres, pensando também essas escolas nuturas das lojas maçônicas, que tinham, havia muitas, muitas delas aqui na cidade de São Paulo, em Santos, Sorocaba, Itú, e também fazer uma pesquisa na Cúria, que é de muito difícil acesso. Arquivo público, se possível, como eu já falei anteriormente, pensando as escolas de fazendas, que também começaram a surgir nessa época. Acho que é só, gente. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Eu imagino que as perguntas, a gente possa deixar todas para o final, vamos ouvir todo mundo, e aí depois a gente faz uma rodada de discussão, que eu acho que, talvez, seja mais interessante. Então, agora eu vou chamar a próxima apresentadora, a próxima aluna, e que vai falar sobre formação docente online e sociedade digital. Helena Andrade Nenonça, orientando pela Valtina. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada, eu queria agradecer também esse evento, acompanhei ontem algumas, algumas mesas, e foram excelentes as discussões. Então, queria agradecer também a organização do evento, sempre muito bom a gente poder ouvir e também compartilhar, né. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. se vocês puderem me dizer se vocês já estão vendo. Sim, ok, obrigada. Bom, esse é um, esse é um título provisório, a minha pesquisa de doutorado, com a orientação da professora Valkyria, ela, ela está na etapa inicial, eu ainda não qualifiquei, então, eu vou contar um pouco os caminhos que ela está tomando, né, as questões principais da minha pesquisa têm sido relacionadas a práticas de letramento crítico em ambientes virtuais, na internet. Por conta da pandemia, essa, o percurso da minha pesquisa também se alterou, por conta de tudo que a gente tem vivido, principalmente no que diz respeito às práticas de educação, usando a internet, então, práticas de ensino remoto, ensino à distância, a minha pesquisa é de natureza dialética, etnográfica, eu, na verdade, estou, já tenho uma certa quantidade de dados coletados, mas também por conta da pandemia, a gente teve algumas, teve algumas mudanças aí de percurso, e eu estou atuando também na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e pude, então, nesse ano, também ter uma experiência muito interessante na Univesp como facilitadora, através do programa que a USP oferece, né, de estudantes de pós-graduação serem bolsistas na Univesp, então, eu acompanhei já muitos cursos de graduação, a maioria na licenciatura e na pedagogia, e são cursos normalmente que estão oferecidos para, por exemplo, a turma que eu estou atuando agora, o curso de Psicologia da Educação é oferecido para 6 mil alunos, esse número é assustador, né, e é um curso que é dividido, o acompanhamento é dividido em três facilitadores, mais ou menos, que esses facilitadores atuam como contato dos alunos ao longo do curso, e cada três facilitadores tem mais ou menos, acompanha mais ou menos 200 alunos, então, é uma prática de educação à distância que tem uma série de questões aí, e que também por isso eu me interessei em entender melhor, em me aprofundar, em conhecer melhor, inclusive, o contexto desses estudantes também para me ajudar nessa investigação. E, na verdade, esse tema e esse interesse de pesquisa, ele surgiu dessa parceria da USP, que foi capitaneada pela professora Valkyrie, pelo professor Lin Mário, com a Universidade de Illinois, com os professores Bill Cope e Mary Calantes, em 2017, 2018, foram elaborados cursos de formação de professores de línguas semipresenciais, e foram, já foram ofertadas três turmas, e foi uma experiência também muito interessante, porque esses cursos foram ministrados através da plataforma deles, de uma plataforma de um LMS, de um ambiente vitório de aprendizagem da Universidade de Illinois. Além disso, atualmente, eu também estou acompanhando alguns cursos de graduação e pós-graduação também da mesma faculdade, lá da Universidade de Illinois. Então, esses dados, eles ainda estão sendo coletados, né, diante do andamento da pesquisa, mas, de forma ampla, eles vão ser organizados a partir dessas, dessas experiências. Bom, eu queria trazer algumas, alguns referenciais, nesse primeiro slide, a respeito do letramento crítico, aqui eu vou chamar atenção ao referencial da professora Valquíria, Montemor, do conceito de crítica ligado ao conceito de expansão interpretativa do indivíduo, no hábitos interpretativo, da questão da crise dos especialistas, de um conceito trazido pelo DI, no qual se questiona muitas vezes os especialistas, né, ele traz essa noção da crise dos especialistas principalmente por conta do acesso maior que se tem, da possibilidade de participação, de uma, na verdade, de uma mudança na agência, né, que também é promovida pelo digital, né, é possibilitada pelo digital. Além disso, o Marcelo Busato, ele traz uma série de conceitos interessantes nesse artigo de 2017, falando sobre práticas de letramento digital, letramento crítico digital, então ele fala sobre a crítica e a noção de crítica que ele aborda no artigo e conceitos de machine learning, inteligência artificial, big data. Além disso, eu também trago uma referência do Donald Sean, que é, que traz uma série de questões sobre formação de professores e o conceito de artistry, artistry, que traz a ideia de agir em contextos instáveis, que na verdade dialoga com uma referência que no grupo de estudos a gente conversa bastante, que é sobre a epistemologia de performance de Lancashire novel, que trazem que os contextos, eles, eles são fluídos, então, a formação dos professores e, na verdade, a educação, ela deve se, se construir a partir da instabilidade de contextos. O Donald Sean, ele traz também uma série de questões com relação de conceitos importantes com relação à formação de professores, trazendo o conceito de homologia de processos e trazendo, então, a ideia de reflexão na prática, sobre a prática e sobre a reflexão na prática. São conceitos muito importantes dentro da formação de professores da prática de formação de professores. Também queria trazer um conceito de aprendizagem ubíqua, que é abordado pelo professor Bill Cope e Mary Calenses. Eles trazem a ubiquidade das tecnologias e o impacto que elas têm no acesso à informação, na interação, na aprendizagem formal, e informal, nos hábitos que envolvem a aprendizagem, se a gente leva em consideração a aprendizagem no virtual, principalmente, a questão da persistência, discernimento, curiosidade, flexibilidade, abertura ao aprendizado constante, a importância da construção da autonomia, que se torna ainda mais complexa em um ambiente virtual, e a questão também das situações que acontecem em ambientes virtuais, que podem ser registradas, analisadas, classificadas, como que essas questões também têm um impacto no que diz respeito à transparência e à vigilância, né, que são dois lados aí de uma moeda, e eles trazem muito essa questão da transparência possibilitar a visibilidade, o histórico de produção, participação, acesso a dados, que permite ações de metacognição, mas, ao mesmo tempo, também possibilitam a vigilância e ações mais voltadas ao controle, E aí há vários caminhos, então, para se pensar práticas de letramento crítico digital, e aqui eu trago duas possibilidades de caminho, uma delas é a análise dos ambientes virtuais usados para aprendizagem, levando em consideração práticas remotas ou à distância, considerando os mecanismos de controle da internet, isso eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, e outro caminho, análise dos ambientes virtuais e das práticas que acontecem nesses novos espaços, nesses espaços de aprendizagem, de acordo com as possibilidades, as affordances que esses ambientes oferecem. bom, esse cartoon aqui eu gosto bastante, porque enfim, ele traz uma questão sobre os dados que a gente oferece na internet todo dia, a todo momento, então, it's free but they sell your information, e aí, referente a essa questão dos mecanismos de controle que eu mencionei no outro slide, em uma publicação do Sérgio Amadeu Silveira, ele traz, ele tematiza a crise da internet, e aí ele traz três crises que a internet vive atualmente, a crise das estruturas distribuídas, porque na sua concepção a internet foi concebida sem estrutura centralizadora, porque se acreditava que isso seria suficiente para evitar a concentração do poder comunicacional. A outra crise, a crise do ideal de participação, então, acreditava-se que a participação na rede seguiria ideais democráticos, e a crise do livre fluxo de dados, o modelo atual que a gente vive na internet, ele passa por redes sociais, ele passa por mecanismos de busca, por exemplo, como o Google, nos quais a gente está sujeito a algoritmos e filtros desenvolvidos e determinados por grandes corporações. Então, essas três crises, elas trazem uma série de questões importantes quando a gente tem a internet como pano de fundo para uma prática educacional. sobre a ubiquidade do digital e os dados pessoais, isso é um tema que tem sido muito discutido recentemente, principalmente por filmes que têm sido lançados aí, com a discussão sobre uso de dados pessoais, também por causa da lei que foi implementada agora, a LGPD, e aqui eu trago um conceito de, conceito não, mas alguma reflexão sobre inteligência artificial, né, a inteligência artificial, ela na verdade processa grandes informações, grandes quantidades de informações centralizadas, né, ela precisa de um volume grande para aprimorar os seus mecanismos, os seus algoritmos, né, Então, o importante não é o dado, o seu dado, o importante é o dado da coletividade, né, dessa forma eu consigo aprimorar os mecanismos de inteligência artificial. E aí, o Yuval Harari, ele traz uma série de questões com relação a, aos seres humanos semelhantes a animais domésticos, criamos vacas dóceis que produzem leite e nos servem de várias maneiras, né, ele traz uma série de provocações aí no livro dele do 21, lições para o século 21. Eu deixei aqui como uma lembrança, na verdade, duas lembranças de filme, o Matrix, que é um filme que traz uma série de questões com relação a, somos baterias humanas, né, e nesse trecho aqui do filme que eu não vou passar aqui, ele, o Morpheus, ele apresenta para o Neo, que é o personagem principal, o que é a Matrix, e aí mostra que os seres humanos são baterias para a existência da Matrix, né, que é um mundo ilusório. Além disso, também, o Black Mirror tem um episódio muito interessante que me fez me lembrar a partir dos textos do Harari sobre o conceito de ditaduras digitais que ele traz, que é o Nosedive, né, o episódio que essa moça que está aqui na tela, ela, é a história dela, e é uma sociedade que dá notas uns para os outros a todo momento, e a partir dessas notas você pode conseguir ou não empréstimo, pode conseguir comprar uma passagem, pode conseguir viajar ou não, as notas determinam a sua atuação na sociedade. O Yuval Harari ainda traz a questão do investimento que tem sido feito nos mecanismos de inteligência artificial, e do pouco desenvolvimento da consciência humana, né, e que dessa forma a inteligência artificial pode vir a fortalecer a estupidez natural dos humanos. e, então, a partir dessas questões eu trago também a ideia de surveillance trazida pela professora Valquíria nessa citação, e pensando, então, em como promover, então, práticas de letramento crítico na internet, levando em consideração este espaço de atuação, né, então, quando a gente atua no digital, a gente está atuando neste espaço, né, então, como pensar este espaço e seu, e sua, e seu impacto nessas práticas, né. esses são os filmes, na verdade, que foram lançados recentemente, e que tem feito com que essa discussão seja mais disseminada, né, tenha crescido e fique mais disseminada, né, esse assunto não é um assunto novo, é um assunto que vem sendo discutido por vários pesquisadores há bastante tempo, mas esses filmes, eles disseminaram esse tema, né, além disso, como eu disse, esse ano foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, que, na verdade, ela vem como um complemento muito importante do Marco Civil da Internet, que foi também promulgada em 2014, que já era uma lei bastante inovadora na época, e a LGTB é inspirada nas leis europeias, que são leis bastante inovadoras e interessantes no que diz respeito à proteção de dados pessoais. Então, esse tema também tem crescido por conta da mobilização das instituições por causa dessa lei. Bom, aqui eu deixei algumas das referências mencionadas e acho que eu vou terminar um pouco antes até do meu tempo. Essa aqui, na verdade, são documentos curriculares que têm sido usados em escolas de educação básica e formação de professores referentes a currículos de educação digital, do que é chamado de educação digital. de uma forma ampla. E esses documentos, eles abordam as práticas de letramento digital das mais diferentes formas. E são documentos bastante interessantes também de serem analisadas nessa perspectiva de letramento crítico em ambientes virtuais, porque são os documentos que estão amparando atualmente tanto a formação de professores como as práticas em educação básica no país. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito obrigada, Helena. Então, a gente vai passar para a próxima apresentação do José Belen, que vai falar sobre using intercultural rhetoric to compare medical research articles. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Vou compartilhar aqui só um momento. Vocês estão vendo a tela? Por favor, alguém poderia falar? Sim, José, está tudo certo. Ok. como eu não me vejo, fica estranho, né? Bom, enfim, muito obrigado, né, a todos por estarem aqui, obrigado, professora Luciana, por estar moderando. O meu nome é José Belen, né, eu sou orientando da professora Marília Mendes Ferreira, né, sou mestrando, e o meu tema é o uso da retórica intercultural para comparar pesquisas, artigos médicos. Eu também trabalho com tradução na área de ciências da saúde. E, para hoje, né, o meu objetivo é apresentar, né, uma breve descrição da minha área de estudo, a relevância do meu estudo, o objetivo do estudo, a metodologia que eu estou adotando, né, está em construção, e há alguns resultados preliminares que eu já alcancei, e também fazer um highlight final do que eu já analisei, quer dizer, do que eu apresentei hoje. O que que é a retórica intercultural? A retórica intercultural, ela vem da retórica contrastiva, né, que começou com os estudos de Kaplan, esse diagrama do Kaplan é bastante difundido, que é onde ele estudou o uso de inglês por pessoas de diferentes línguas, e ele acabou observando, fazendo esse diagrama aí que ficou conhecido como os doodles de Kaplan, dizendo como é que funciona, né, e esse estudo dele foi bastante criticado, né, por questões de que ele usou uma perspectiva, na verdade, uma definição de cultura bastante sem dizer que a cultura é uma coisa que flui, né, então, a Conor, ela veio com uma proposta, né, de mudança de nome para a retórica intercultural, porque, por questões dessas críticas que foram para o estudos do Kaplan, e ele diz, e ela propõe, né, de que a cultura tem um fluxo, né, ela não é uma coisa parada no tempo, né, como os estudos do Kaplan sugeriram, então, ela vem dizendo que a retórica intercultural, ela assume uma postura de cultura, né, que a cultura, ela está em contínuo, em contínuo desenvolvimento, e que, e também uma das posições dela é a questão de pequenas e grandes culturas, né, que ela traz de um outro pesquisador, e eu assumo para o meu estudo essa questão de, essa perspectiva de pequenas culturas para isso. A retórica intercultural, ela usa diversas perspectivas para fazer as análises, né, e uma delas é o estudo de gênero, né, e do Swales, né, não sei se todos conhecem aqui, mas o modelo CARS, né, que é Create a Research Space, e na minha pesquisa especificamente, eu vou usar o modelo do Nogo, que vem do, ele, na verdade, foi adaptado no modelo dos Fueios, só que o Nogo, ele analisou especificamente artigos da área médica, e ele encontrou em artigos em inglês que esses movimentos, né, e sub-movimentos, eles são um total de 11, né, Então, pensando nessa questão, né, da retórica intercultural, né, que se é o estudo do discurso, né, entre indivíduos com culturas diferentes, né, e também pensando nessa coisa da pequenas culturas, né, que no meu caso seria a área médica, eu, o meu objetivo é comparar a organização retórica de artigos científicos, né, eu vou comparar o artigo por completo, foram publicados em duas revistas de, que são publicados por hospitais de grande porte, um aqui no Brasil, que publica Einstein, em São Paulo, e outro, nos Estados Unidos, que publica Mayo Clinic Proceedings. Bom, a relevância desse estudo é principalmente ao fato do artigo científico ser de grande, um veículo de grande importância para comunicar a ciência e também serve como um dos principais gêneros que os médicos, né, utilizam para se atualizar e também vem para contribuir para essa questão do publish ou perish, que é bastante discutida, né, bem polêmica, mas é que, infelizmente, ou infelizmente, não sei dizer exatamente, mas a maioria hoje precisa publicar inglês para ter, né, financiamento nas pesquisas, para se tornar visível, né, na sua comunidade acadêmica e alcançar resultados, às vezes, de promoção de carreira, etc., então tudo isso hoje está bastante atrelado à publicação em inglês, né, e comparar, né, esses sinais de influência de cultura da língua 1 e língua 2, né, na escrita, podem trazer benefícios pedagógicos, né, principalmente para os novos, né, publicadores, novos pesquisadores. E eu estou estudando isso principalmente porque há pouco material disponível em português e inglês, comparando, né, comunidades, né, que têm o mesmo objetivo comunicativo, mas que têm línguas diferentes. Então, para a minha metodologia, eu estou adotando 10 artigos de cada uma das revistas, né, eles foram selecionados aleatoriamente, e o critério de seleção que eu utilizei é o que é sugerido por Nogo também, que inclui três tópicos, que é representatividade, reputação e acessibilidade. Em termos de representatividade, na minha pesquisa, ambos os periódicos são publicados por revistas de renome, por, desculpa, por hospitais de referência e bem conhecidos, né, na comunidade médica, e reputação, ambos os periódicos são indexados no Medline, né, que é uma das principais bases indexadoras, né, da área médica e de ciências da saúde, de ciências duras, e também são revisados aos pares. Em questão de acessibilidade, ambos os periódicos estão disponíveis para consulta na internet. Então, o tamanho do meu corpus, dos 10, dos 20 artigos, né, da Einstein é 45 mil palavras, né, que eu coloco tokens aqui, que é uma terminologia da linguística de corpus, inclusive eu usei o antcomp, né, que é do Dolores Anthony para fazer essas contagens, e do número de word types, né, que são palavras diferentes dentro do corpus, né, e de 8 mil em português, em inglês, na Mayo Clinic, é 54 e 6 mil, né, então é um corpus basicamente bem balanceado, e o que é bastante importante na retórica intertural, porque você compara sempre, não compara alhos com bugalhos, mas sempre alhos com alhos ou bugalhos com bugalhos, então é super importante ter um corpus balanceado. Uma outra passo da minha metodologia é a questão de codificação, né, dos movimentos, e eu, para fazer de uma forma sistemática, então, para isso, eu recrutei duas médicas que estão fazendo a análise junto comigo, né, dos textos, e estão codificando, né, e com isso eu vou, a gente consegue ter uma análise, né, o coeficiente, né, de confiabilidade entre codificadores, né, o objetivo desse passo é realmente demarcar esses movimentos, né, e ter especialistas dentro do campo fazendo análise e para dar mais confiabilidade para a pesquisa, e também porque isso é um passo que tem sido adotado pela literatura. Para treinar esses voluntários, eu fiz cinco vídeos, né, por conta da pandemia, o ideal seria estar fazendo um treinamento presencialmente, mas aí eu fiz cinco vídeos com duas horas de treinamento, né, e exemplos para as voluntárias, né, que foram exemplos fora do meu corpus, né, mostrando como é que funcionaria as análises. Atualmente, o que nós estamos fazendo é o consenso das partes que nós não concordamos em alguns pontos, né, e também clarificando, né, alguns pontos que ficaram, não ficaram muito claros durante a análise, né, mas aqui, né, já são os meus resultados preliminares, até agora eu analisei seis artigos de cada, no total, três de cada periódico, né, então aqui é uma descrição do corpus, desculpa, a descrição do corpus em português, então vocês podem observar que é bastante similar o número de palavras e também o número, a diversidade de palavras dentro do português dos corpus, e uma coisa que eu observei também que os autores, né, da revista nacional aqui do Brasil são todos brasileiros, né, então é isso dá para uma das coisas que é possível, né, dizer, né, não afirmar, mas é pensar, né, de que há pouca colaboração internacional dessas, nesses periódicos aqui nacionais. do inglês também, como vocês podem ver, é bastante parecido ao corpus, porque a questão do que eu falei, que é bem importante na retórica intercultural, agora, para fazer a, eu já fiz a primeira, a questão da análise da confiabilidade, né, desses seis primeiros, né, que eu avaliei, e a porcentagem, nós identificamos os três avaliadores 168 movimentos, né, desse 73.2 foi identificado pelo avaliador 1, 76 pelo 2, e 83 pelo 3. Isso gerou, né, uma, um coeficiente, né, de boa confiabilidade de 0.72, que, de acordo com a classificação de Alton, né, ele tem boa confiabilidade, então, é, isso significa, né, que o modelo é seguro e parece ser interessante para, para o estudo. E, agora, nesse slide aqui, o que eu mostro é a diferença, né, esse primeiro é o português, o segundo é o inglês, a diferença dos movimentos, o que está em vermelho é a falta do movimento. Então, em português, vocês observam que tem muito menos, né, o uso de algumas estratégias, né, do que o inglês, estratégias retóricas, o que é esperado, principalmente, porque o, o modelo do Nogo, ele é só para, para, para inglês, né, ele fez só por inglês. Mas, aí, eu trouxe aqui, um excerto de uma parte da minha pesquisa, que é o movimento 2.2, que é bastante discutido na literatura, né, que é onde você estabelece o gap, né, a lacuna dos estudos, e eu observei que, em português, a gente tem uma linguagem um pouco mais leve, digamos assim, para estabelecer esse objetivo, né, o que é bastante importante, né, o gap, porque, principalmente, que é uma parte que você vem do seu estudo, né, e isso, em geral, em inglês, eles são bastante agressivos, né, em português, então, o exemplo aqui, ele, essa parte do gap, o autor escreveu, no entanto, poucos estudos encontraram relação direta entre o uso de estatinas, a mortalidade, a necessidade de terapia, etc, etc. Já no inglês, você observa já uma questão clara de confrontamento, né, ele escreve aqui, né, o autor, né, at our institution, similar tactics have generally failed to increase either clinic efficiency or satisfaction with HR, então, assim, with HR, então, assim, dá para perceber que eles usam essa palavra, uma avaliação negativa, né, o que você não vê no português, então, assim, é uma estratégia retórica para tentar vender. Bom, então, finalizando, né, o modelo, né, do novo parece ter uma boa confiabilidade para a identificação, né, da diferença no corpo do meu estudo, né, parece, e os, nesses resultados preliminares, eu observei, né, que a organização retórica, né, em português, realmente, bem, tem diferenças, né, em todas as partes do artigo, né, introdução no método, nos resultados, e uma conclusão, né, e também essa questão particular aí de estabelecer o nicho, que chamou a minha intenção nesse, obviamente, nesse recorte para essa apresentação, é que, no português, a gente, geralmente, é muito mais leve para fazer isso. Agora, essas são as minhas referências, e muito obrigado, e esses são os meus contatos. muito obrigada, José, então, né, o que a gente teve aqui hoje de manhã, perspectivas muito diferentes em relação à área, né, do programa de inglês, então, a Patrícia faz um estudo histórico de alunos, e fala um pouco, né, descreve o acesso à educação pelos meios discursivos, a Helena, uma abordagem mais etnográfica de professores e formação de professores. E o José é uma abordagem intercultural com profissionais enfocando escrita, eu imagino que o objetivo seja ver, né, exatamente na produção escrita, como isso se dá nas duas línguas. Eu vou agora franquear a palavra para as pessoas que estão aqui, para fazerem perguntas. Vocês podem fazer essas perguntas abrindo o microfone diretamente para os apresentadores, ou vocês podem fazer pelo chat. Eu tenho algumas perguntas, mas eu não quero fazer primeiro. Muitos parabéns aqui no chat para os pós-graduantes. Bem, eu vou, então, começar, vou fazer uma pergunta, eu vou fazer na ordem, então, a gente vai fazer meio, vou fazer primeiro para a Patrícia. Patrícia, no seu estudo, que eu achei, assim, de fundamental importância para a história do Estado, né, assim, é um estudo muito, muito relevante, eu fiquei intrigada com o uso da palavra civilização que você mencionou, né, discursivamente, você vai entrar nessa análise dessa palavra, porque eu fiquei pensando, eu, uma vez, eu traduzi um livro que se chama A Subordinação Racial no Brasil e na América Latina, que tem um capítulo inteiro sobre educação e a formação da educação no Brasil. E a questão da civilização, né, é sempre um discurso em relação a como a América é degenerada, né, o oposto de civilizatório é degenerado, e é um silêncio que ninguém vai escrever degenerado, né, vão justamente fortalecer o termo civilização. E a questão do rumo às luzes, né, então, eu entendo isso como sempre em direção à Europa, né, é uma perspectiva muito eurocêntrica e racista, né, do nosso sistema educacional. Então, eu fico pensando, assim, o quanto essa, né, a imagem da civilização que é representada nesses discursos, ela vai ser aprofundada nas suas análises. Muito pertinente, a sua questão. Então, na verdade, tem muita coisa ainda a ser explorada, viu, professora Luciana, mas, na verdade, esse sintagma civilização, assim como o sintagma de cidadão, são dois sintagmas que são muito recorrentes, assim, desde o primeiro relatório, qual eu tive acesso, até todos os outros documentos e mesmo os artigos, né, veiculados na imprensa, tanto de São Paulo, quanto de Santos, então, se você puder depois compartilhar o nome desse livro, seria muito bom, porque ainda eu vou adentrar essa questão, entendeu? Mas eu tenho, é parte dos planos, realmente, não dá para deixar de lado, porque a repetição, né, ela indica alguma coisa, entendeu? E em trabalho anterior do mestrado, eu trabalhei com, fiz pesquisa de duas editoras, a Sengage Learning e a, qual que é a outra, desculpa, eu esqueci, a Pearson, inclusive o trabalho da Helena é muito interessante, que me fez lembrar dessa pesquisa que eu fiz, e também aparece muito no século XXI, eles falando dessa civilização, levar a internet a países pobres da África, que não tem acesso, e toda essa questão de colonização por meio dos meios midiáticos, né, da tecnologia, então, assim, permeia a nossa civilização, permeia a nossa história, ainda ela tem muitas raízes. Muito obrigada. Margarina, e só complementando, assim, que no período subsequente a gente tem no Brasil, né, esse chamamento da imigração europeia, o incentivo da imigração europeia, mesmo mão de obra não qualificada, né, que foram os trabalhadores assalariados que se formaram principalmente em São Paulo, e se interpretava a vinda desses imigrantes como os portadores da civilização. Por eles viram da Europa, então, né, como não abordar, né, as políticas de enriquecimento e o racismo nesse trabalho. E mesmo a questão das várias línguas, das várias formas de comunicação, porque tinha uma língua padrão, a correta, né, e as outras, que línguas eram essas, né, toda essa mescla de variáveis riquíssimas que foram deixadas de lado, né. Certamente, pertinente. Tem uma pergunta no chat para a Helena, que desafios você enfrenta ao focalizar a visão crítica da tecnologia educacional? Imagino que há resistências, ou não, é o poder da Valquíria, Helena. Obrigada pela pergunta, Valquíria. Eu acho que, eu acho que esse, esse tema da resistência é um tema que eu gosto bastante, porque eu acho que a resistência, de certa forma, ela é muito saudável, né, ela, ela não é, no que diz respeito ao digital, um deslumbramento, né, então a resistência, ela é uma forma de crítica também, né, então é uma forma de, de, na verdade, um cuidado, talvez, uma, uma, um tempo, né, do tempo que a gente tem vivido, né, um tempo mais acelerado, né, então eu acho que é uma reflexão muito importante, a reflexão da resistência existente na educação, né, a educação é resistente por um motivo importante, por um motivo de ser um espaço de, que traz a história, né, que valoriza a história da construção do conhecimento humano, então, é importante essa resistência, ao mesmo tempo, também é muito importante a, a reflexão sobre todos esses, essas novas práticas sociais, né, a meu ver, e, e, através dos autores que eu tenho lido também, então, é fundamental, porque, só assim, a gente pode justamente atuar de forma crítica, né, com relação ao, ao digital, né, então, eu acho que, eu acho que tem uma, uma importância, né, na resistência, mais essa resistência reflexiva, talvez, estou pensando nisso agora, mas, obrigada pela, pela, pela questão, Valquíria. Mais alguém? É que está todo mundo sem câmera, né, a gente não nem consegue ver a reação da pessoa quando ela está prestes a falar, Beth, abriu a câmera, oi, Beth. Oi, bom, pelo menos penteei o cabelo, consegui, queria primeiro parabenizar os três participantes, foram colocações muito ricas, diferentes, umas das outras, e eu só queria, na verdade, não é nem, é só um comentário a mais para a Patrícia, acho muito, muito relevante, muito interessante, essa questão da civilização também é muito de fundo, a repetição significa, significa também o uso de civilização que não é necessariamente aquele que a gente faz hoje em dia, ou pelo menos a gente quem, né, e é só para dizer dizer que nesse mesmo período, bom, eu nunca estudei o que aconteceu na educação no Brasil nesse período, mas na França tem os boletins de educação do final do século XIX, em que eles discutem, por exemplo, em 1889, eles têm lá a autorização para o primeiro liceu de moças, e tem também artigos sobre a educação nas colônias, e que, se você lê francês, Patrícia, é muito rico, porque há uma briga num dado momento, briga, briga, vai, uma discussão vai para o parlamento, para o parlamento, sim, eles estão discutindo que educação levar para os, sei lá, o pessoal do Maghreb, local do Maghreb, que a França, com o seu papel civilizador, estaria levando educação, civilização para os povos, né, da região do Marrocos, Tunísia, Maghreb é Marrocos, Tunísia, e tem mais um, esqueci agora, já aparece, e os favoráveis à educação, quer dizer, tem os que são contra, para que a França vai gastar dinheiro para educar aquele pessoal? Os favoráveis à educação são os generosos, mas fundamentam sua argumentação em coisas do tipo, não, a gente não precisa levar, ou nem deve levar, as riquezas da cultura francesa, como ensino de literatura, coisa assim, mas é necessário levar matemática, levar língua, porque a gente precisa de trabalhadores informados para renderem mais, né, eu tenho a impressão que esse zeitgeist, né, aquilo que, o espírito da época, que está nesses documentos da França, também aconteceu por aqui, a palavra civilização é um, é coincidente, mas é só um palpitinho, se você ler francês, olha a pena dar uma busca, que eu sei que não é teu foco, mas pode servir até para discutir essa palavra, tá, e bom, eu não tenho exatamente perguntas a fazer, até porque, sim, eu fiquei, assim, ligada, no sentido conectada, mas eu estou também, como na coordenação, fazendo outras coisas, então perdi trechinhos de falas, eu só fiquei encantada com a qualidade do que eu pude ouvir e a, o alcance, né, e a heterogeneidade das apresentações, né, na riqueza, então queria parabenizar a todos, deixar o espaço para quem tem perguntas específicas, tá, obrigada, gente. Obrigada, professora Elizabeth, eu estava na minha banca para entrar no doutorado, obrigada, depois compartilho essas, essas informações muito interessantes, e eu pensei também aqui no que aconteceu na Inglaterra, né, na mesma época com relação aos indianos e as escolas, as residential schools no Canadá, depois ao longo do século XX, e mesmo na Patagônia, né, então é uma civilização do incivilizado sem fim, né, e que ainda tenta ser ainda inserida, mas muito obrigada, muito pertinente. Posso fazer um comentário ainda sobre a questão da Valkyria, que depois que eu terminei, depois eu me lembrei de uma situação que uma vez a própria professora Valkyria falou assim que muitas vezes na formação de professores, ela teve depoimentos dos professores falando assim, ai, ai, professora Valkyria, não quero ficar pensando muito não, deixa eu viver desse jeito mesmo, não preciso saber de tudo, tal, e alguma coisa nesse sentido, Valkyria pode até falar o texto melhor, e quando a gente toca nessa questão da, dos dados, do funcionamento da internet, a gente também, eu, ouço comentários desse tipo, né, ah, mas você só vê o lado negativo da internet, né, então eu acho que é isso, acho que tem muito a ver com o que a professora Valkyria fala, né, nesse sentido, né, ah, mas tem muita coisa positiva também, né, enfim, então é algo que a gente ouve bastante quando a gente lida com esse assunto nas formações, eu só queria complementar, Helena, aproveitando o seu comentário, né, eu fiquei pensando, me ocorreu também um comentário, não, uma pergunta, sobre essa realidade, esse mundo virtual, né, que funciona assim, é um mundo junto com o nosso, mas ele está ocorrendo em outro lugar, como conscientizar os alunos para isso, né, que não são assim dois mundos separados, eles se conversam o tempo inteiro, e, por exemplo, quando a, eu lembro numa aula que eu fui aluna, a professora perguntou assim, quando você levantou hoje, com quantos contratos você se deparou? Né, então você acorda na casa dos seus pais, né, então assim, você acorda dentro de um contrato de compra e venda, você acorda dentro de um contrato de aluguel, e aí você fazia a trajetória do seu dia, o exercício em sala era esse, né, e quanto contrato de transporte público, contrato de luz, contrato de não sei o que, então assim, no final do dia, você tinha atravessado, né, o mundo de contratos, aí eu fiquei pensando no caso, né, da inteligência artificial, talvez isso seja uma boa reflexão para os alunos, né, com quantos, não vou chamar contratos, mas sei lá, relações, porque a gente está, não deixa de ser até, né, porque a gente cede os dados, quantas vezes você cedeu os seus dados hoje, né, do momento que você acordou, e a questão dos dados, que em algum momento você fala assim, se eu entendi bem, né, que o discurso da inteligência artificial é que aqueles dados são usados coletivamente, né, e que não são usados, e é mentira, porque o tempo inteiro a gente tem algoritmos que alcançam a gente no nível individual, né, então isso também é outra questão, né, dessa manipulação do discurso da inteligência artificial, e o fato de ser chamada inteligência também, né, o que é inteligente? É a questão da humanidade, da artificialidade, então assim, dando humanidade para aquilo que é artificial, e aí você vem, elevador, inteligente, não sei o que é inteligente, inteligência artificial é esse discurso sendo operacionalizado também, só o comentário assim. Não, excelente, adorei, desculpa, eu queria só comentar uma coisa, excelente o seu comentário Luciano, adorei essa proposta de todos os contratos que a gente, que a gente percorre desde que a gente acorda, adorei essa proposta, acho que sim, é uma proposta muito interessante para se fazer com os estudantes, para que eles justamente possam ir desenvolvendo essa possibilidade, né, de enxergar a tudo que a gente está sujeito ali nos espaços que a gente frequenta, né, e o digital como mais um espaço, então muito interessante, gostei muito, obrigada. E aí tem uma outra questão também que nos contratos o que é sempre divulgado, disseminado é que é uma liberdade de contratar, só que a gente não tem liberdade de contratar, a gente é forçado a entrar em contratos, então assim, é outro lugar que, né, o discurso hegemônico ele se choca com a liberdade individual, né, então a gente é forçado a contratar o tempo inteiro. Nossa, bacana, bacana essa reflexão aí da inteligência artificial também, né, Luciana? Então, eu fiz essa pergunta também para a Helena, primeiro, nem todo mundo conhece a Helena, a Helena é uma das pioneiras na área de educação tecnológica no Brasil, coordena projetos, elabora programas educacionais super interessantes, e uma questão que eu acho que é para ser valorizada mesmo na pesquisa é a ideia de que você trabalha num campo, mas não trabalha a serviço do campo, você pode trabalhar com viés crítico a respeito dele, entende? De forma que as pessoas percebam que é um campo que tem muitas vantagens e, no entanto, a gente tem que conhecer que críticas, né, a gente pode fazer em relação a ele. Por isso que eu fiz a pergunta a respeito desse encontro, né, entre tecnologia e letramentos críticos, porque eu imagino até que alguns pais devam achar que seu discurso seja contraditório, que falam como você trabalha com tecnologia e você fica tentando fazer com que os alunos sejam críticos em relação a ela, né? Então, mas não é uma contradição, na verdade. Então, acho que isso é um valor, na verdade, para a pesquisa. É isso. Acho importante essa colocação, Balquíria, porque, sim, eu acho que, dependendo da visão de educação, né, que se tem, pode ser contraditória, né, mas num tipo de educação que valoriza a crítica, né, não, não é. Tanto que eu recebo dos pais da escola de educação básica onde eu atuo, eu recebo muitas vezes publicações, por exemplo, como aquelas de, ah, os filhos do, os filhos do, dos, do Vale do Silício não usam internet. Então, publicações que questionam o uso intenso da internet. Ah, esses dias saiu uma UQI das crianças atualmente menor do que UQI dos adultos. Enfim, publicações também questionáveis, mas que criticam o uso intenso de tecnologia. Então, filhos do Bill Gates só vão usar computador com 12 anos, não é isso? Isso, isso, exatamente. Então, eu recebo dos, das famílias. Então, isso é super interessante, eu gosto muito porque, porque abre espaço para a gente dialogar sobre essas, essas, essas ações junto aos alunos e aos professores, né? Então, isso é, é bem interessante mesmo. Obrigada. No chat, a Beth se inscreveu? Beth? Sim, é uma pergunta mais no âmbito voltada para a prática, José, se eu estou bem informada, você é um, você é tradutor na área médica, não é? Exato, exato. Tá, então, e você está trabalhando com textos da área médica, né, essa retórica intercultural, se eu estou citando corretamente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da tua prática trazendo para a pesquisa e a pesquisa devolvendo para a tua prática. Tá, na verdade, quando eu comecei essa pesquisa, né, o que eu, a minha curiosidade era saber, né, até que ponto, né, porque assim, quando você trabalha, quer dizer, se termina a faculdade de tradução, você não tem nenhum treinamento em relação à escrita, né, a como que você, quais são as estratégias retóricas, né, isso é uma coisa não muito abordada na faculdade. Então, a minha pergunta era, né, é porque eu aprendi basicamente no dia a dia o que, como é que funciona, né, para escrever artigo e foi bastante difícil ainda, estou, apesar de já estar há mais de dez anos trabalhando com isso, eu ainda estou em processo, né, de aprendizagem, né, acho que é para sempre isso, e eu, e o que vai conectar essa minha pesquisa com a minha prática da realidade é realmente perceber essas diferenças, similaridades, quais são as estratégias retóricas que você usa no português, no inglês, e que é o que, o exemplo que eu trouxe, por exemplo, do Gap, né, que é bastante diferente, né, em português geral a gente não é tão agressivo quanto a eles, mas a publicação científica, né, é muito concorrida no mundo inteiro, né, aqui no Brasil também, né, mas só que quando o aluno, por exemplo, ou o tradutor vai fazer essa transposição do português para o inglês, se ele não tem essa noção dessas estratégias, ele não consegue, né, fazer esse movimento para tentar alcançar o público e realmente vender o paper da maneira adequada, que é a expectativa, né, vamos dizer assim, da retórica na língua inglesa. Obrigada. E também um detalhe, eu vou escrever no chat para a Patrícia, onde ela encontra toda a coleção de documentos antigos franceses sobre educação, tá? Então, uma coisinha de nada, onde você tem abertura para todo o universo lá dos documentos. E, Patrícia, eu coloquei na referência também, não sei se você viu, o PDF do livro sobre tá aí mais ou menos às 10 horas. Tá bom o que você me pediu? Eu acho que tem mais uma pergunta aqui no chat para a Helena. Helena, você já conseguiu ler a pergunta, Helena? Helena, você já ouviu falar de uma escola chamada OutSchool? As habilidades dos alunos são rastreadas por analistas de programação e professores e suas atividades são personalizadas pela inteligência artificial. Bem interessante para refletir sobre os efeitos desse uso sem a reflexão devida. Sim, eu li um pouco sobre essa escola, na verdade, esse é um movimento que tem acontecido principalmente com relação ao funcionamento de plataformas digitais, é um movimento que alguns chamam de ensino adaptativo, com a estrutura de conteúdos e atividades virtuais, de alguma forma parametrizadas com competências e habilidades, para que isso gere dados voltados para um acompanhamento a partir dessas propostas, é um acompanhamento mais detalhado dos alunos. Então, de uma forma bem ampla, essas são as plataformas que têm sido desenvolvidas por algumas empresas, no sentido de usar a inteligência artificial e usar as tecnologias digitais para uma educação mais personalizada. esse conceito de educação personalizada é um conceito que tem vários autores discutindo, às vezes a compreensão dele não é comum, é personalizado no sentido das subjetividades dos estudantes, não personalizado uma educação, um percurso para cada estudante. Então, é um conceito amplo que vários autores na educação discutem, é muito interessante, mas ele também tem muitos riscos, muitas questões aí que precisam ser refletidas. Ontem mesmo eu estava conhecendo uma plataforma e a proposta da plataforma é uma, eles chamam de granularização dos conteúdos. É um pouco assustador e é um pouco dessas coisas que a gente se depara e fala assim, nossa, o que é isso? E aí a gente tem que entender melhor para poder depois refletir sobre os impactos disso, mas essas plataformas elas propõem um pouco essa granularidade, né? então o que é o que? Você ter a possibilidade de ter conteúdos que podem ser escolhidos para determinadas ações, né? Então as editoras, por exemplo, elas já têm atuado muito nesse sentido. Em vez do livro didático, você ter isso desmembrado para ser usado de acordo com as escolhas do professor, né? Enfim, é um tema super complexo, acho super importante porque esse movimento está acontecendo e as plataformas, principalmente no ensino médio, né? Por conta dos itinerários formativos, isso está acontecendo em muitas escolas e é um tema que está se ampliando, né? Mas essa escola é muito interessante de conhecer essas dinâmicas justamente para tentar entender um pouco melhor como esse mecanismo de inteligência artificial ele é configurado, né? É essa como o algoritmo é desenvolvido, né? O algoritmo ele atende aos nossos valores, né? Então se os algoritmos eles estão desenvolvidos a partir de valores, né? Por exemplo, da crítica, da agência, do aluno, ideais democráticos, enfim, eles podem atuar de uma maneira interessante, né? Então é muito interessante tentar entender como se dá o desenvolvimento, né? Desses algoritmos que atendem a esses mecanismos de inteligência artificial, né? Enfim, acho que nesse sentido é interessante analisar, mas obrigada pela lembrança. E só complementando, Helena, a questão, né, da inteligência artificial, você tem no paralelo, né, no desenvolvimento de produtos, você tem indústria 2.0, 3.0, 4.0, que está estreitamente relacionada à inteligência artificial também, né? Exatamente, exatamente, e isso por conta da nomenclatura, né, da internet, né, que veio de 1.0, depois 2.0 com a maior participação dos usuários, 3.0, aí com uma possibilidade mais até num nível de atuação num nível semântico e aí no nível da inteligência artificial e aí a indústria acabou também adotando essa nomenclatura, né? obrigada. Bem, gente, é isso? Alguém mais tem algum comentário, colocação? Eu queria reforçar os parabéns que a Beth já deu aos apresentadores, né, de hoje, as alunas e o aluno, foi muito rica a sessão, né, a gente teve discussão até o finalzinho e desejo vocês, assim, muito sucesso nas pesquisas e que essa pós-gradação de vocês, né, seja um passo muito importante na vida pessoal, profissional de vocês. E é isso, Bianca, muito obrigada pelo apoio hoje e todo mundo que veio assistir. Então, a próxima sessão, vocês têm um intervalo de 15 minutos, às 10h45, a gente tem duas mesas, né, a mesa 5 e a mesa 6, uma sobre teatro e pesquisa em períodos de crise e a outra integração entre córpora e demais abordagens metodológicas. E é isso, gente, parabéns pelo evento, a toda a comissão organizadora e nos vemos nas salas virtuais. Obrigada, 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 gente. Obrigado, obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, Patrícia, foi ótimo ver seu trabalho, adorei. E deixa eu te contar uma coisa, eu trabalho um pouco com o século XIX, mas eu estudo mulheres tradutoras no século XIX, que é realmente como, você está no mudo, abre. Pode falar, você passou aqui uma outra referência, eu tenho que pegar antes que eu me esqueça. exato, vou copiar. Essa intelectual que eu te passei é uma das maiores intelectuais negras hoje em dia brasileira, ela nem mora no Brasil mais, ela está na Universidade de Colômbia, Denise Ferreira da Silva. Ela critica a teoria da democracia racial de Beto Freire, que é muito criticada, mas ela desenvolve a questão da mestiçagem como uma tecnologia do Brasil para branquear a população. E isso passa necessariamente pela educação e isso é uma coisa gendrada, ou seja, baseada no gênero, por quê? Porque o mulato, ele tem o direito a uma ascensão social, mulato que é o termo que ela usa porque era usado na época, não que era o termo apropriado hoje. Sim, 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 porque a gente fica um pouco assim pisando em óvulos agora, mesmo na minha pesquisa eu falava, gente, por favor. São os termos da época. Vocês me perdoem, mas é o termo usado na época. E aí ela fala, o mestiço ou o mulato, ele tem uma possibilidade de ascensão social e se branqueia, porque ele vai para a educação ou ele vai para os negócios, já a mulher não, a mulher ela entra no trabalho doméstico ou se erotiza a ponto de receber aquela conotação inteiramente sexual e sexualizada, eroticizada da mulata, que é outra coisa, mestiça, é mestiço. Mulata é a mulata e mesmo que o mulata é a mulata, você não coloca o mulato, você fala assim, o negão, o nego, a mulata, você já imagina no nosso imaginário, coletivo, você pensa num carnaval, numa mulher sexualizada. Então eu acho que outro silêncio da sua pesquisa é justamente a ausência de alunas. É interessantíssimo, olha aqui, você conhece esse livro? De quem que é? Black Women of Brazil, Slavery, da Giovanna, sabe o que eu não conheço? Não conheço. Ah, é do Flávio Gomes, que ele foi da minha banca de qualificação. Eu posso tirar uma foto e mandar pra você no e-mail? Ah, seria ótimo, manda sim. Um livro muito bom e assim, e é uma pesquisa sem fim, viu, professora Luciana? Ah, eu sei, a gente entra no século XIX e se perde. É uma coisa. E na verdade, é engraçado porque eu falei pra Marisa, inclusive eu tenho esquecido de avisar a Marisa que tinha essa apresentação, você acredita? Eu vou interromper a gravação, tá, Patrícia? Só pra você saber. Eu esqueci.